Bem-vindos a mais um Lendas Escritas. Apesar do ano, eu não estava postando Lendas Escritas por causa que estava doente, mas agora nós vamos voltar por tudo. Sem as gelongas, partiu a mais um Lendas Escritas. O peão Ray Lanphier estava apaixonado por sua chefe, a viúva Belle Gunness. Case-se comigo, dona Belle. Ray, eu não sei o que te dizer. E como Ray não conseguia conquistar a mulher que amava, ele tomou providências mortais. Ray foi condenado e mandado para a prisão. E após quase um ano preso, Ray ficou doente, muito doente. E é aí que esta história teve uma virada estranha. Eu não queria morrer sem contar a verdade para alguém, xerife. Pode contar, Ray. Foi rebelde, xerife. Foi ideia dela fazer o que fizemos. Ela pedia para eles irem à fazenda e levarem todo o dinheiro. E eu não sei como ela conseguia, xerife, mas eles levavam. Bom, o jantar é às seis horas, o café às cinco e o almoço ao meio-dia. Alguns até faziam seguros de vida. E ela punha veneno na comida deles. Você não conhecia xerife como eu. Você não sabe do que a Bell era capaz. O que houve? Não gostou da comida? Ela roubava todo o dinheiro deles. Ela matou eles, xerife. Todos eles. Tudo o que eu fazia era ajudar com os corpos. O que Ray disse faz sentido para o xerife. Isso porque Esla e Helgalin tinham pedido para o xerife ajudá-lo a achar seu irmão. Bom, ele foi visto a última vez na fazenda Gannis. Ele também recebeu essa carta da Bell Gannis. Ela diz, caro Andrew, sua esposa o espera. Quero muito conhecê-lo. Venha pronto para ficar para sempre. E havia muitos corpos. O que você achou aí, Denny? Tem um monte de ossos. Olha, parece que tem 26 fêmures, xerife. Mas esses não eram os ossos dos porcos abatidos na fazenda. Continua cavando. Eles eram humanos. Andrew Helgalin e 12 outros homens foram mortos, esquartejados e enterrados na fazenda de Bell. Bell estava apaixonada, mas não por homens. Ou por Ray. Não. Bell estava apaixonada pelo dinheiro que era levado à sua fazenda por seus pretendentes. Bell sabia que não podia continuar com seu esquema sórdido por muito tempo. Então ela criou um plano de fuga. Um bem bizarro. Boa tarde, Bell. A primeira parte do plano era fazer Ray levar a culpa. Eu não me sinto segura, xerife. Ele está maluco. Eu acho que ele vai surtar. A segunda era fácil. Convencer Ray de que se ele fizesse o que ela mandou, eles fugiriam juntos e se casariam. Ray não devia ter acreditado, mas ele estava disposto a qualquer coisa para poder ficar com Bell. Mas foi aí que Bell ficou diabólica. É aqui. Bom, eu já te mostro a casa, mas vamos ver o celeiro primeiro. Lembram do corpo achado no incêndio? Aquele sem a cabeça? Bom, para a terceira parte do plano, Ray tinha que achar alguém para ser o corpo. Ele contratou uma governanta. Uma governanta que por acaso tinha a mesma altura e peso de Bell Guns. Oi, porquinhos. Esse é o nosso celeiro. É pequeno, mas é o bastante. Ah, ele é ótimo. É aqui que cortamos os bichos abatidos. Bacas, porcos, frangos. Esses animais, tem algum problema com isso? Não, imagina. É aqui que cortamos os bichos abatidos.